Se você quer saber como a Universidade Federal do Maranhão tem se comunicado com seus públicos, conhecer as experiências, as dificuldades, as lições de aprendizado no contexto da pandemia, seja bem-vindo ao podcast Modo Remoto, série de programas sobre a comunicação da UFMA inserida no cenário de trabalho à distância. Modo Remoto. Olá, pessoal! Anderson Rodrigues de volta para mais um episódio do Modo Remoto, podcast exclusivo produzido pelo núcleo de rádio da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Aqui, acompanhado de Marcos Bufó. Muito bem, Anderson. Aqui no Modo Remoto, a gente fica sabendo e compartilha com vocês como os canais de comunicação da Universidade têm atuado neste período de pandemia. Modo Remoto. Desta vez, o Modo Remoto vai apresentar como os nossos colegas das mídias sociais da DECOM UFMA estão trabalhando. Não é isso, Anderson? Sim, meu fó! Nós conversamos com o Emerson Araújo, que coordena as mídias sociais da Universidade Federal do Maranhão. Ele revelou para a gente o quanto se sente feliz em poder fazer esse tipo de trabalho na DECOM. Que legal, Anderson. Então, vamos ouvir agora como têm sido as atividades das mídias sociais da Universidade Federal do Maranhão de Modo Remoto. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Emerson Araújo. Eu sou social mídia da Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu coordeno uma equipe de quatro pessoas fixas. Diego Silva é o nosso design responsável por toda a parte gráfica que vocês veem nas nossas redes sociais, a produção dos cards, dos memes que vocês tanto gostam. Nós temos também o Caleb Diniz, que fica quase que exclusivamente na monitoração do Twitter. E também temos a Neuciane Dias, que juntamente com Hélio Soares, são responsáveis por toda a parte audiovisual das nossas publicações. Nós estamos trabalhando remotamente, né? Nós estamos presencialmente no campus por conta do isolamento social necessário para a gente conseguir vencer essa pandemia da melhor forma possível. Mas nós continuamos o nosso atendimento no horário integral de segunda a sexta-feira, de 8h a meio-dia e das 14h às 18h, respondendo as centenas de mensagens que nós recebemos diariamente de todos vocês, estudantes, professores, corpo técnico-administrativo. Nós recebemos todos os dias centenas de mensagens com várias dúvidas, perguntas. Nós estamos sempre dispostos a atendê-los da melhor forma possível. Por isso, a gente está sempre em contato com as pró-reitorias, diretorias e todas as unidades administrativas para sanar as dúvidas de vocês. Lançamos três produtos durante essa quarentena. Dona Ufima contra a Covid-19. É uma sessão dos nossos didaques que você pode encontrar lá um compilado de todas as informações, de todas as matérias e todas as reportagens que a gente já postou até agora em relação a esse assunto. Nós temos também o Minha Dica de Quarentena, onde as pessoas podem mandar vídeos para a gente, dando dicas do que fazer em casa, aproveitar esse tempo de isolamento para fazer algo produtivo, algo bacana. Nós também lançamos o nosso TBT Ufima, que é o TBT da Ufima, onde as pessoas podem mandar seus arquivos, fotos, vídeos, para lembrar de momentos gostosos, divertidos junto com os amigos, os professores, na nossa comunidade acadêmica. Nós também trabalhamos com divulgação de ações e eventos acadêmicos que os nossos alunos mandam, pedem para a gente publicar nos nossos stories. Os nossos professores também estão sempre em contato com a gente para a publicação desses eventos e a gente faz questão de ajudar da melhor forma possível e até porque esse é um espaço de vocês e para vocês. Então a gente quer que vocês fiquem bem à vontade para continuar mandando esses materiais para divulgação nos nossos stories e nas nossas plataformas. A gente tem muitas alegrias com eles, com esse trabalho, né? A gente tem o retorno de vocês, que é o nosso maior termômetro. Quando a gente posta, por exemplo, aquela publicação sobre a recuperação do nosso primeiro paciente recuperado da Covid-19 do Hospital Universitário, nós recebemos mais de 200 mensagens de apoio, de fé, de esperança e isso enche o nosso coração de alegria. Quando vocês vibram também pelas vitórias de outros alunos que passaram no mestrado, no doutorado, que a gente posta também alunos que viviam com dificuldade, às vezes, na zona rural do continente e que hoje são alunos vitoriosos pelo seu próprio esforço e dedicação e vocês vibram nos comentários e no compartilhamento desses materiais. Então é uma coisa que a gente gosta muito. E quando vocês também curtem, comentam e marcam os amigos nos nossos memes, lembrando de momentos alegres e felizes com os amigos de vocês, no nosso campus, nas salas de aula, no restaurante universitário. Então isso é muito bacana. Isso faz a gente perceber que mesmo com as dificuldades que a gente vem enfrentando diariamente, a gente continua no caminho certo. E é por isso que a gente deixa aqui um forte abraço para cada um de vocês, agradece demais a interação de todos e pede que vocês continuem mandando os feedbacks que é muito importante para a gente. A gente sabe que a gente ainda tem muito o que fazer, mas esse retorno que vocês têm nos dado mostra que a gente está, pelo menos, trilhando o caminho certo. Muito obrigado de toda a equipe e continuem nos seguindo, que a gente fica muito feliz, porque, como diz o nosso slogan, a nossa Ufimania é fazer você sorrir. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Muito bem. A gente acabou de ouvir o coordenador de mídias sociais da diretoria de comunicação da Ufima, Emerson Araújo. Ele falou como têm sido as atividades dele e de sua equipe de modo remoto. Modo remoto. Belfort, nesse tempo de pandemia e trabalho remoto, o que acontece se a gente reunir o setor de psicologia da Ufima, em Chapadinha, com o núcleo de rádio da DECOM, aqui em São Luís? Ora, Anderson, o Projeto EI é educação e informação, atravessando a pandemia. Exatamente. Mas quem vai explicar melhor pra gente do que se trata é Newton Zezer. Desenvolvido em 2018 pelo setor de psicologia da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Chapadinha, em parceria com a Biblioteca do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, o Projeto EI provicia a elaboração e produção de conhecimento no âmbito da saúde, educação, cidadania e cultura, a partir de ações educativas e informativas. Para isso, utiliza de recursos materiais informativos, palestras, atividades lúdicas, campanhas e ações sociais, sempre buscando interlocuções com profissionais de várias áreas de atuação e setores da comunidade. Como extensão destas compreensões, o Projeto EI, Educação e Informação, Atravessando a Pandemia, nasce das necessidades e demandas atuais de trabalho remoto, tanto do setor de psicologia da UFMA, em Chapadinha, quanto aqui, no núcleo de rádio da Diretoria de Comunicação da UFMA. Com isso, foi dado início a esta produção conjunta. A psicóloga Lea Furtado fala um pouco mais sobre o Projeto EI, Atravessando a Pandemia. Profissionais de diversas áreas de atuação da UFMA estão sendo convidados a tecer suas reflexões, associadas suas práticas e conhecimentos teóricos sobre este momento tão significativo de comoção mundial, que é a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Eles são convidados a fazer essas reflexões em formato de apresentações, digamos assim, auditextuais. O Projeto EI, Educação e Informação, Atravessando a Pandemia, apresenta várias vozes, sobre vários aspectos, com foco na saúde mental, em prol da saúde mental, na tentativa de iluminar o caminho a ser atravessado, enquanto durar essa pandemia. Pois partimos de que a saúde é um fenômeno bastante amplo, complexo, multidimensional e multiprofissional, e não apenas a ausência de doença. O Projeto EI, Educação e Informação, Atravessando a Pandemia, foi veiculado pela primeira vez no dia 8 de abril. E de lá para cá, já foram produzidas 14 edições. E segundo os produtores, a aceitação tem sido muito boa. Jaceira Arruda é pedagoga e atua na assistência estudantil e pedagógica do campus da UFMA Imperatriz. Ela conta para a gente como foi participar do projeto. Participar do Projeto EI foi uma experiência singular e excelente. Poder dar minha contribuição socializando temas relevantes e que ajudam a deixar a pandemia e a quarentena mais leve, é sem dúvidas uma contribuição enriquecedora para todos. Além de ser veiculado no YouTube, o projeto passou também a ser distribuído em várias plataformas de podcast. Para ouvir o projeto EI, Educação e Informação, Atravessando a Pandemia, basta acessar nossos canais ou acompanhar a programação da Rádio Universidade, toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Eu sou Nelton César e até a próxima. Modo Remoto Muito bem. Nelton César explicando aqui para a gente direitinho o que é o Projeto EI, Educação e Informação, Atravessando a Pandemia. Você vai mandar alô para alguém, Anderson? Sim, claro. Um alô para Emerson Araújo, que coordena as mídias sociais da UFMA. Nelton César, que apresentou para nós o Projeto EI, Atravessando a Pandemia. Alô também para o setor de Psicologia da UFMA, em Chapadinha. E para o nosso colega Neto Diniz, lá da Rádio Cultura, em Passo do Lumiar. É isso então, né, Anderson? Termina aqui o Modo Remoto? É, meu fó, mas é só esse episódio. Semana que vem tem mais. Envie uma mensagem para nós. Radio Ascom UFMA1, arroba gmail.com Mas se preferir, siga nosso Instagram, Rádio DECOM. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Este foi o Modo Remoto. Toda semana, nós conhecemos um pouco sobre como as atividades da universidade estão sendo realizadas no contexto da pandemia, em ações, depoimentos e conversas com quem faz a comunicação da UFMA. O Modo Remoto está disponível no Spotify, Google Podcast, e também em DECOM Rádio UFMA no YouTube. Neles, você tem a opção de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Modo Remoto.